Veja essas imagens. Todas essas Ferraris se tornaram chevetes, chuva forte atingiu a cidade de Urubici em Santa Catarina, causando problemas para os donos desses futuros chevetes. Na cidade acontecia um encontro nacional. Aí sim, olha os pobrezinhos, os Ferrarizinhos dentro da água. Olha aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até lá em cima. Olha lá atrás, outros estão tentando já puxar com a tratura. Verde, olha isso aqui. Uma água ali. Olha isso. Tudo enverrado na água, bichinha. Aí. Que loucura, velho. Ah, agora ia só.